O caso clínico 2, então, passos para o diagnóstico, nós tentamos fazer uma abordagem mais simplificada e mais ilustrativa dos passos para o diagnóstico com o caso clínico real do nosso ambulatório. Então, o primeiro passo sempre é a suspeita clínica, só pode fazer o diagnóstico quem pensa nela. Começando, é a senhora MGT, 52 anos, sexo feminino, branca, casada, natural e procedente de São Paulo, de profissão, ela é auxiliar de limpeza. Tem de antecedentes pessoais um quadro de hipertensão desde 2013 e também um passado de um AVC isquêmico no mesmo ano. É de envolver insuficiência cardíaca com diagnóstico em 2014 e menopausada desde os 50 anos. De antecedentes familiares, o pai faleceu aos 60 anos de cardiopatia e ela negava morte súbita na família ou outras doenças relevantes. Já de início, eu já vou liberar para não perder tempo. Não funcionou. Já de início, qual seria a resposta errada? Primeiro, é improvável a amiloidose por ser uma mulher jovem. Quem acha que essa opção levanta a mão, por favor? A causa mais provável de ser seria a miocardipatia hipertensiva. Alguém vota na 2? A 3 seria menos provável. Foi liberado agora, quem puder conectar, já deve estar as opções aí no celular. A número 3 seria menos provável a TTR wide type pela idade. Lembrando que a resposta é errada, tá bom? A opção 4, antecedentes familiares. Um pai cardiopata pode sugerir miocardiopatia familiar e antecedentes familiares e pessoais são sugestivos de amiloidose. Qual é a resposta errada? Então, a maioria votou que a resposta errada é que seria um improvável a amiloidose por ser uma mulher jovem. Então, a maioria acha que é a amiloidose, no caso. Aproveitando esse slide, eu gostaria de perguntar à banca. Primeiro, a doutor Fabiano. O que é que o senhor acha, doutor? Uma mulher jovem, 52 anos. É realmente improvável ser a amiloidose? Ou a causa mais provável é ser por miocardipatia hipertensiva mesmo? E depois, a doutora Priscila, se puder comentar a opção 3. É menos provável a TTR wide type nessa idade, 52 anos. Boa tarde a todos. Não é improvável que seja uma amiloidose pelo fato de ser mulher. E quanto à causa mais provável de ser por miocardipatia hipertensiva, acho que também poderia ser, mas eu não lembro, não foi descrito ali valores de pressão arterial, não é? Não, ainda não. Ela não é hipertensa? Ela é hipertensa a um ano, o diagnóstico. Então, poderia ser também. Só complementar aqui, doutor Fabiano. Normalmente, a amiloidose, a gente considera mais provável no paciente homem, porque 80% são homens do sexo masculino. Não é impossível, acho que o Fabiano se confundiu, porque não é impossível ser mulher, porque é possível, claro, mas o homem tende a ser o grupo de maior risco, e principalmente os com mais de 75 anos de idade. Então, a gente está num grupo, é uma paciente que não é impossível, não é? Ok. Respondendo a pergunta com relação à forma wild type, geralmente ela é encontrada em pacientes de terceira idade, então não cabe muito a faixa etária para a forma trans-retina não mutada. A wild type, na verdade, a tradução de selvagem, antes era considerada senil. Então, como o próprio nome diz, né, senil, a gente pensa realmente num paciente com a idade mais avançada, mas realmente impossível não seria. A resposta certa, 8% acertou. Na realidade, já se viu até 50 anos o wild type diagnosticado em homens com 50 anos, mas é claro que é muito mais comum depois dos 70, mas é possível ser menos do que isso. Então, continuando a história clínica da paciente, ela foi encaminhada da unidade básica aqui para o Dante Pazanese, com o diagnóstico de insuficiência cardíaca, referindo de pneus moderados, pequenos esforços, classe funcional 2 para 3 em progressão no último ano. Ela também referiu a diminuição de força nos membros inferiores, com a dificuldade de deambulação e uma parestesia em região plantar e palmar de grande intensidade. No exame físico, uma altura de 1,65m, 64kg. O que chamava atenção era uma pressão 90 por 60, uma frequência cardíaca de 72, uma auscuta cardíaca normal e uma pulmonar com mormeiro diminuído em bases. No exame do abdômen tinha uma hepatomegalia a quatro dedos do reboto costal direito e também apresentava edema de membros inferiores de duas cruzes em quatro. Via em uso de carvedilol, 12,5 duas vezes, losartana, 25 duas vezes, um comprimido de fibrosimida e espironolactona, 25mg. O que chama atenção nessa história clínica é que muitas vezes o paciente chega na consulta médica com outras queixas que não relacionadas à doença de base. Por exemplo, ela também referia a diminuição de força, uma deambulação, uma dificuldade de deambulação, uma parestesia. Então, eu queria saber a opinião de autora de lei de se, quando o paciente chega com essas queixas, nesse caso específico, a gente iria considerar relacionada à doença de base ou não? Precisa investigar. Será que uma hernia de disco? Será que uma diabetes poderia justificar também? Normalmente, cardiologista não gosta que ninguém fale outra queixa que não seja cardiológica, não é de espinéia, não é dor, a gente fica chato, né? Isso aí é outro problema, resolva. Falando sobre isso, eu tive um paciente nessa semana que era uma doença de Fabry, ele tinha umas lesões típicas de anjo-queratoma no abdome e quando ele perguntou para o médico o que é isso aqui? Não, isso aqui não é agora, isso aqui é outra hora, o senhor resolve, isso não tem nada a ver com a sua doença, quando tinha tudo a ver. É a mesma coisa essas queixas, eu digo paciente chato, aquele paciente com amiloidose, que queixa de tudo no mundo é o paciente com amiloidose, porque ele tem sintomas de outros sistemas que a gente normalmente não está preparado para ouvir, então eu acho que isso é mais um red flag para a gente pensar que pode ser amiloidose, tem queixas outras, fora coração. Então, continuando, o paciente trazia um eletro que mostrou, mostrava um ritmo sinusal, com algumas ectopias supraventriculares, também uma baixa voltagem no plano periférico e uma alteração de repolarização parede inferior lateral. O raio-x que foi solicitado mostrava uma área cardíaca aumentada, uma retificação do tronco pulmonar com um discreto derrame pleural bilateral denotando o quadro de hipervolemia. Ela também trazia exames laboratoriais, que estavam todos dentro da normalidade. Pelo quadro prévio do AVC, ela fez uma ressonância que realmente mostrou em juros química crônica e um cateterismo externo com circulação normal. Quando ela chegou, todos esses exames que ela trouxe foram de outro serviço. Em uma primeira abordagem aqui por a gente, o primeiro exame a ser solicitado foi um ecocardiograma, que eu vou pedir para a doutora Rauster, por favor, comentar. Então, bom dia. Após a explanação que vocês tiveram do doutor Jorge e do doutor Rodrigo, eu vou mais comentar o eco do que ler o laudo. Pode passar o laudo. Então, inicialmente, aqui vocês estão vendo o APICAL 4 câmeras do paciente. Então, temos na avaliação inicial um aumento biatrial importante. Aqui o ato direito e o ato esquerdo. Temos diâmetros cavitários preservados, porém, com aumento da espessura miocárdica. Já vemos uma dissociação entre o eletrocardiograma do paciente e essa espessura miocárdica. Esse é um exame também típico, que nem o doutor Rodrigo já tinha mostrado, a presença do sparkling, que é essa presença de cintilação do coração. Isso se dá principalmente porque a proteína amilóide tem alta reflectividade. Por isso que o coração fica com essa característica de brilhante. Temos, em uma análise também, um aumento da espessura do cérebro interatrial. A melhor janela é o subcostal, mas aqui já ela é evidente. E um espessamento, porque o depósito da proteína amilóide se dá em toda a estrutura cardíaca, incluindo as válvulas. A gente ainda tem uma avaliação a se fazer para chegar nesse diagnóstico, mas olhando um coração com essa refrigência em toda a sua conformidade, já é uma coisa a se pensar. Na avaliação da função diastólica, temos uma relação E sobre A, que já foi dito pelo doutor Jorge, de 4. Isso mostra um padrão restritivo. É importante entender, Pesso, que quando você tem uma cardiopatia hipertrófica, quase 80% da disfunção diastólica da hipertrófica é padrão grau 1, o antigo alteração de relaxamento. Então, se você analisar um paciente com cardiopatia hipertrófica e ver um padrão restritivo, não pode ser a primeira hipótese a cardiopatia hipertrófica. Pode passar para o próximo slide. Foi realizada a avaliação ecocardiográfica também pelo paracernal longitudinal, da qual nós temos um derrame pericárdico discreto e toda aquela refrigência cardíaca já descrita previamente. A avaliação da função ventricular foi feita pelo método tridimensional, mostrando uma fração de gestão de 51%, que já é reduzida. Uma redução discreta, mas já temos essa redução. A pressão pulmonar, reflexo do aumento das pressões de câmaras esquerdas, mostra uma pressão sistólica da etérea pulmonar de 53 milímetros de mercúrio. E na avaliação mais detalhada do ECO com o STREM, temos uma avaliação em que há um certo predomínio inicial de um relativo, a gente está poupando relativamente essa região apical. Para avaliação prognóstico, o STREM é muito importante, o doutor Rodrigo já falou, abaixo de 14,8 ou o valor 14, o STREM tem relação com mortalidade quase 100% em dois anos. Então, o STREM da paciente foi de 11,6. Então, mais uma pergunta, quem puder pegar o celular, por favor. Então, estamos diante de uma paciente que tinha aquela história clínica e solicitamos um ECO que era sugestivo de amiloidose. Então, a partir desse ECO, será que a gente precisa pedir a ressonância? Ela é fundamental nesse caso? Opção 1, sim, porque acrescenta elementos para o diagnóstico e prognóstico. 2, não, apesar de fornecer dados importantes. 3, é desnecessário se o ecocardiograma for de boa qualidade. Ou 4, sempre é necessário. Não é possível fazer o diagnóstico de amiloidose sem esse exame. Então, oito pessoas já responderam. Dá mais um tempinho. Então, a maioria, mas quase empatado com a primeira opção, não, apesar de fornecer dados importantes. Eu vou pedir, então, para o Dr. Tiago defender o método dele novamente. Poderia voltar no slide do Laudo, do ECO? Do Laudo, sim. Você disse que esse ECO não é no Dante, né? É do Dante. Ah, é do Dante. Tá. Então, ok. Mas é que não tem a conclusão, né? É porque, geralmente, os ECOs de aqui não têm conclusão. Tá. Não costumam fazer mesmo. Desculpem. É. Então... Diferente da ressonância. É porque, assim, existe uma diferença de realidade aqui, né? Entre o paciente investigado no Dante e o paciente investigado na vida real aí fora. Na minha vida prática aqui no Dante, quando eu recebo um exame com pedido de avaliação para a amiloidose, o ECO já suspeitou, né? Já tem suspeita clínica inicial. O ECO já vem com bastante informação. E já está muito direcionado. Meu papel aqui fica sendo afastar outras causas de aumento da espessura do ventrículo esquerdo, disfunção, etc, etc. Lá fora, é totalmente diferente. Lá fora, é assim, investigação de insuficiência cardíaca esclarecer, tá? E, muitas vezes, o ECO é totalmente genérico. É assim, alteração do relaxamento, hipertrofia ou aumento da espessura e acabou. Tá certo? Pode ser qualquer coisa. Então, eu começo a fazer a ressonância de coração para fazer diagnóstico diferencial das várias causas de aumento de espessura do ventrículo esquerdo e de disfunção, seja sistólica ou diastólica, tá certo? Então, nem todo paciente chega com o ECO feito com o STREM, por exemplo. É raríssimo, tá certo? Eu sei porque eu olho os exames dos pacientes, tá? Então, aqui nós estamos falando de estado da arte, né? Dentro de amiloidose. Mas a vida lá fora é diferente do que nós estamos falando aqui, certo? Então, por isso que eu acho que a resposta de vocês em relação à ressonância está um pouco contaminada pelo que nós estamos vendo aqui de estado da arte. Mas lá fora está longe de ser isso, tá? Então, vamos mostrar as imagens da ressonância para ilustrar esse caso. Então, bom, aqui a gente tem cortes axiais só do tórax do paciente para começar o exame. Na verdade, para localizar o coração, para poder programar o exame. Mas aqui já é interessante porque eu já vejo que o paciente, de fato, o raio-x já tinha mostrado isso, mas aqui eu já estou vendo que tem derrame pleural, bilateral, tá certo? Eu estou vendo uma área cardíaca bem aumentada já. Já estou vendo que existe derrame pericárdico também. Ainda não vejo nada sobre comprometimento, mas que existe derrame pericárdico, eu já estou vendo, tá certo? Inclusive, talvez ali, enfim, a imagem não é feita para isso, mas uma dilatação de TP é possível. Esse tipo de imagem a gente também usa para ver se a cava inferior está aumentada ou não, que seria um sinal de repercussão de disfunção direita de várias etiologias possíveis, tá certo? Vamos passar para o seguinte, então. Aqui, agora sim, a gente tem já imagens de cine. No primeiro caso da manhã, a gente também tinha mostrado esse tipo de avaliação. Corte de duas câmaras, três câmaras, de novo, aumento da espessura miocártica bem importante, difuso, não exatamente simétrico, tá certo? Mas com, agora, disfunção sistólica e, para nós aqui, a disfunção já é mais moderada, já não é só discreta, tá certo? E avaliação quantitativa de função pela ressonância a gente faz por Simpson, tá certo? A gente calcula para todos os pacientes, tanto do ventrículo direito quanto do ventrículo esquerdo. Pode passar o seguinte, por favor. Aqui, quatro câmaras, então, varredura, em que aí eu posso ver mesmo o grau de disfunção ventricular direita, tá certo? Aqui também tem uma hipocinesia difusa aqui e a alteração do relaxamento do ventrículo esquerdo. De novo, eu estou vendo lá o derrame pericárdico e, aqui, posso procurar sinais de restrição, que, no caso do átrio direito, que seria a primeira câmara a ser afetada, eu não estou vendo sinal de restrição por esse derrame pericárdico. Vejam como, aqui, pela ressonância, o septo interatrial é duvidoso até se ele esteja, de fato, aumentado ou não. Tá certo? Vamos passar para o seguinte, que é uma imagem de cine ainda em eixo curto. De novo, dá para ver bem claramente nessa disfunção sistólica por uma hipocinesia difusa e o aumento da espessura do ventrículo direito também, que fica bem evidente aqui, certo? Nós passamos direto para a próxima imagem, que é a do real estar... Perdão, aqui, uma imagem de perfusão, não tem alteração, mas é uma perfusão em repouso, não é uma avaliação de isquemia miocártica, tá? Só uma perfusão em repouso, não tem nenhuma alteração digna de nota. Aqui, o mais importante é a próxima imagem, que é a do real estardio. E aí, vejam que aqui, diferente daquele caso da manhã, a gente tem um real estardio que acomete todo o ventrículo esquerdo e é transmural, vai desde a base até o ápice e também acomete o ventrículo direito, tá certo? Então, isso aqui denota um prognóstico, primeiro, que já é extremamente sugestivo de amiloidose, porque a gente não tem outras patologias que consigam fazer um real estardio que nem esse, tá certo? E segundo é que o prognóstico desse paciente, por ter esse real se transmural, já é pior do que o daquele outro paciente que tinha um real se só subendocárdico. Passa o seguinte, por favor. E a gente vê que o real se pega não só o ventrículo esquerdo, mas também o ventrículo direito, né? E também os átrios, tá certo? Então, aqui eu afastei a hipótese de ser uma miocardipatia hipertensiva, por exemplo, fui embora, não existe miocardipatia hipertensiva que dê este grau de real se tardio, tá certo? Ainda que os dados clínicos também já me falassem contra, né? Mas vamos dizer que eu não tivesse dado clínico nenhum, cheguei lá para fazer o exame de ressonância, eu consigo, só com essa imagem, sem saber a pressão do paciente, dizer que não é uma miocardipatia hipertensiva. Isso aqui é uma doença de depósito, né? E, dentre as doenças de depósito, a amiloidose mesmo, porque eu também sei que não é ferro cardíaco, eu sei que não são aquelas doenças raras de glicogênio, sarcoidose, tudo isso também está fora, tá certo? E aqui eu estou dizendo que é a amiloidose. E pior, com prognóstico, pior mesmo por causa dessa transmuralidade do real se tardio. Acho que é isso que eu tinha para acrescentar. Doutor Tiago, falando então do mundo lá fora, talvez o eco realmente não seja feito tão bem feito quanto aqui no Dante, mas também a ressonância não é tão acessível. Então, eu gostaria de saber a opinião da mesa, se com aquele eco, qual seria a importância? Posso discordar só? Porque a ressonância, não é que ela não seja acessível. Assim, todas as capitais do Brasil têm serviços que fazem ressonância de coração, tá? Assim, nós não somos tão numerosos quanto os ecocardiografistas, isso é certo. Mas todas as capitais têm. Têm cidades do tamanho, por exemplo, Araguaína, interior do Tocantins. Têm ressonância de coração, tá certo? Então, assim, essa questão é um pouco um mito também, sabe? De que não tem ressonância de coração em qualquer lugar. Então, precisa procurar às vezes, mas ela é disponível. O que limita às vezes é, por exemplo, não posso injetar contraste, porque o paciente tem disfunção renal, etc. Mas, do ponto de vista do SUS, ainda é um pouco mais difícil, é verdade. Mas, no sistema privado, tem bastante serviço, tá certo? Só uma questão. Acho que nossos ecocardiografistas estão nos ajudando bastante, também porque eles estão pensando muito em amiloidose. Queria até ouvir a opinião do Raustle e da André, se não é verdade isso. Porque tem que pensar para fazer o diagnóstico. Isso é verdade para o clínico, mas acho que também é verdade para o ecocardiografista. Ele tem que pensar, tem que procurar se o sépto interatrial está espessado, procurar o STREM, porque o STREM não é feito rotineiramente. E essa é a grande verdade. Os convênios não fazem STREM. Então, faz o exame ficar bem mais demorado, não é isso, Raustle? Então, assim, como o doutor Jorge falou, a avaliação da... A complementação ecocardiográfica com o STREM, num paciente com esse grau de aumento de massa ventricular, ele é importante. Porque a gente consegue, com alguns padrões de STREM, tipo Fabri, mais acometimento lateral, tipo outras cardioalterações de aumento de massa, a gente consegue pegar e sugerir um possível diagnóstico. Mas eu queria complementar que o eco, nesse caso, ele é um indicador para eu continuar essa investigação. A ressonância, ela tem que ser feita. O eco nunca vai bater o martelo de você não continuar essa complementação. E a vantagem é que a ressonância consegue até me sugerir algum outro diagnóstico, se não for a melhor dose, nesse caso. André, a sua opinião. É, exatamente, exatamente isso. Na realidade, lá fora, a gente costuma fazer isso. Mesmo no que eu li, a gente faz quando vem solicitado. Alguns casos de hipertoria muito importantes, como a gente tem sempre o link com o médico, que a gente faz assessoria, e a gente acaba suspeitando que a gente tem acesso a outro exame, a gente vê um paciente que está incluindo uma distinção diastólica, que está queixa de spinério, tem um elétrico com baixa voltagem, a gente liga para o colega e fala, sugere para ele e complementa o dano. Mas isso não é a realidade de todos os serviços. E, infelizmente, também, a gente está aqui com um time que a gente acaba vendo muitos pacientes doentes. Então, a gente já tem um olhar nesses sujeitos, já direcionado para isso. A gente avalia o grau de hipertrofia, a gente avalia o grau de distinção diastólica. Não é todo mundo que vai olhar o tamanho, se tem ou não hipertrofia, se tem aumento do septo interatrial. Isso é um dado que eu acho que dá para contar numa mão o ecocardiografista que coloca no laudo. Nem os nossos residentes que estão acostumados de a gente falar, muitas vezes os nossos laudos vão sem. E o paciente muitas vezes tem. Então, o que é muito importante, que eu acho que para o diagnóstico na amiloidose, o exame complementar, a gente tem que levar em consideração, não é só o ecocardiograma, é a história, é o eletro e um método complementa o outro. Então, a gente dá muita informação, dá, mas a gente nunca vai fechar o diagnóstico. Mesmo porque aquela alteração de deformidade do stream, ela não é patognomônica de amiloidose. A gente consegue ver essa alteração numa estenose aórtica importante. É mais difícil? É, mas a gente vê. Todo miocárdio que é submetido a um processo de pós-carga fixa importante ao longo dos anos, ele vai acabar poupando mais a deformidade da ponta e acometendo mais a alteração médio-basal. Então, na verdade, é um conjunto de achados e nunca um exame vai ser patognomônico, pelo menos na área que eu faço, e bater o martelo. Agora, quando a gente acha informações que pode complementar e auxiliar o clínico aí atrás, eu acho que a gente fez o nosso papel. Perfeito. Eu queria fazer uma pergunta. Acho que a doutora Priscila quer fazer um comentário. A doutora Felício. Tiago, é uma dúvida que eu tenho com frequência. A gente sabe, você acabou de falar, e paciente com disfunção renal, qual é o papel ou a importância ou se existe ou não possibilidade de algum dado da ressonância magnética sem o contraste? Ótima pergunta. Existe papel, sim, que seria a avaliação até a parte com contraste que eu falei, mas eu fico limitado. E aí eu teria que fazer uma técnica nova que o Ibrahim deve ter mostrado ano de manhã, que chama-se Mapa T1. Está certo? É uma avaliação, uma caracterização tecidual. O uso que eu posso fazer com ou sem contraste. Isso é dependente da máquina que eu estou trabalhando, porque isso é um recurso bem novo, que não é disponível em qualquer lugar. Inclusive no Dante, por exemplo, não é disponível. Infelizmente. Adoraria ter essa sequência de pulso para fazer Mapa T1 nos pacientes do Dante, mas não é. Por isso que eu não mostrei aqui. Está certo? Mas através dessa sequência eu consigo calcular o volume extracelular. Está certo? E aí, numa miocardio de parte hipertensiva, é completamente diferente o volume extracelular de uma amiloidose, que vai estar aumentadíssimo. Está certo? Então eu consigo suspeitar usando... Inclusive essa é uma das situações em que esse tal Mapa T1 faz diferença na clínica. Está certo? Porque tem muitas outras situações, tem um monte de estudos na literatura sobre vários cenários em que se usa Mapa T1, mas na maior parte deles tem pouca aplicação clínica. Mas nessa específica que você perguntou, tem sim. Porque eu consigo separar. Inclusive Fabri, por exemplo, vai ter o contrário. Mapa T1 infinitamente pequeno. Então eu vou diferenciar Mapa T1 de amiloidose, perdão, Fabri de amiloidose sem contraste. Está certo? Mas depende de ter... Nesse caso aí eu concordo com você. Não está disponível mesmo no Brasil afora. Está certo? Realmente são pouquíssimos centros, por enquanto, que já dispõem dessa técnica. Tiago, e talvez seja até importante o Mapa T1 naquela avaliação bem precoce. O paciente abre um FA, que a gente não sabe se é, e ele não tem hipertrofia ainda. Então, como a gente sabe que é uma doença, tem um contínuo de depósito, ele não depositou ainda, não tem hipertrofia e ele já pode ter o Mapa T1 alterado. Eu juntaria com a aula que nos precedeu aqui, que o Mário estava perguntando sobre um marcador precoce. É esse, Mapa T1, estranho talvez também, pelo eco, mas no meu lado aqui da ressonância é o Mapa T1. Está certo? Então, talvez a espessura miocárdica ainda não está grande, não tem alteração de contração, não tem disfunção diastólica, mas a doença já começou a acumular, já começou a aumentar o espaço extracelular, o Mapa T1 pega, certo? Então, seria essa uma utilidade grande ainda. Perfeito. Queria saber do Tiago também se existe alguma característica específica que te direcione para o subtipo de filtro da amiloide na ressonância. Tem alguns estudos iniciais sugerindo que o realce tardio talvez pudesse te encaminhar para um lado ou para outro. O problema é que a gente pega pacientes em fases muito diferentes da doença. Então, um paciente com doença muito avançada já tem realce transmural. O paciente que está em uma fase mais inicial é mais subendocártico. E tem outros padrões também. Então, tem um estudo na literatura sugerindo que seria possível diferenciar os subtipos conforme o realce tardio. Mas eu ainda acho que falta mais publicação para a gente se apoiar e dar num laudo, olha, é esse subtipo aqui. O nosso padrão de amiloidose talvez seja diferente do deles. É o que a gente viu na nossa prática clínica, né? Vamos lá. Continuando, então, o nosso caso. Temos um paciente que já fez o eco aqui, fez a ressonância. Ambos sugestivos de amiloidose. Qual seria o próximo passo? Primeiro, não são necessários novos exames. Segundo, o eletro e o eco já são compatíveis com cardiomiopatia hipertrófica e já está finalizada a etapa diagnóstica. Opção 3, o eletro e o eco são compatíveis com amiloidose e já está finalizada a etapa diagnóstica. Opção 4, é necessário prosseguir investigação diagnóstica com novos exames. Ou opção 5, sexo, idade, história e familiar são compatíveis com miocardiopatia dilatada familiar. Exames a mais só aumentariam o custo. Então, a grande maioria votou pela opção 4, que é necessário prosseguir a investigação diagnóstica. Já que é necessário prosseguir investigação diagnóstica, quem votou nessa, vota nessa também. Qual seria o próximo exame a ser solicitado? A primeira opção seria uma cintilografia com pirofosfato. A opção 2, uma imunofixação de soro e urina associada a Freelight. 3, já ir direto pro teste genético. Ou 4, uma biópsia endomiocárdica. A grande maioria, ou quase empatada, na verdade, na opção 2, votou na cintilografia. Então, ficamos entre cintilografia ou a imunofixação mais a Freelight. Antes de dizer a resposta aqui, eu queria mostrar esse fluxograma que a gente fez, na verdade, a de autoria do serviço. Nós juntamos alguns fluxogramas e tentamos simplificar. Existem algumas variáveis do grau da cintilografia, mas seria uma avaliação mais direta. Então, primeiro passo, a gente teve a suspeita clínica de amiloidose. Então, o segundo passo, e observa só no primeiro passo ainda, que ele põe eco e ou ressonância. E isso levaria para o segundo passo, que seria a imunofixação de soro e urina associada ao Freelight. Foi comentado até no caso 1, mas eu pus esse slide para justificar. Por quê? Esse é um gráfico de sobrevida, comparando as diferentes tipos de amiloidose, do tipo A-D-Type, A-Mutante e A-L. E pode ver aqui que em 10 meses, esse gráfico está em meses, tá? Olha só, quase 75% dos pacientes da forma A-L já foram óbito. Então, isso é caracterizado em emergência médica. Por isso, a importância de primeiro descartar A-L, depois continuar a investigação. Já falamos sobre isso hoje de manhã. Eu queria reforçar mais uma vez. Tenho muito medo, muita preocupação de a gente estar diante de um paciente com a forma A-L. Então, como a gente falou de manhã, vou me repetir, mas dizendo que se o eco for suspeito, no momento do exame, o ideal é que o ecocardiografista ligasse para o médico. Fico, olha, pode ser amiloidose A-L. E o médico disse, manda o paciente correr aqui no meu consultório que eu vou pedir free light. São exames de laboratórios simples, muito simples, coleta de sangue e que tem um poder preditivo super alto e que vai afastar A-L e esse paciente vai ter tempo, então, para fazer os demais exames, já que a mortalidade da TTR é bem mais baixa. Então, não precisa correr tanto com a TTR. Mas, com a A-L, a preocupação é enorme. Então, tem que fazer o diagnóstico logo a curtíssimo prazo. Então, o segundo passo, a gente colocou ali a imunofixação de soro e urina. Deixa a doutora Priscila com pirofosfato para depois. Porque já, se vier alterada, a gente iria para esse lado do fluxograma para dar o diagnóstico da A-L. Mas não, se vier normal, a gente vai continuar aqui o nosso caso. Então, o segundo passo, como foi pedido para o nosso paciente, ela trouxe uma eletroforese de proteína, uma imunofixação de soro e urina, associada a uma Freelight, todas negativas. Juntando esses quatro exames, tem uma sensibilidade e uma especificidade de 98%. Então, a gente consegue praticamente descartar o diagnóstico da A-L e prosseguir na investigação da TTR. Qual seria... Quero ver se estavam prestando atenção no fluxograma. Qual seria o próximo passo, o próximo exame a ser solicitado? Primeiro, a cintilografia com pirofosfato. A segunda opção, um eco com strain. O terceiro, um teste genético. O quarto, uma biópsia endomiocárdica. Nem todo mundo dava prestando atenção, mas... 94% acertou a cintilografia com pirofosfato. Seria o próximo exame a ser solicitado para paciente, como mostra aqui no nosso fluxograma. Terceiro passo, cintilografia com pirofosfato. Eu vou pedir, então, para a doutora Priscila comentar os exames dessa paciente. Eu acho que eu vim de bem o meu peixe aqui, né? É uma dúvida comum, essa questão de realizar ou não a cintilografia, ou partir direto para o teste genético. Mas nós temos que lembrar que existem os pacientes com a forma selvagem da transtirretina que não vão ter teste genético positivo, apesar de ter depósito de amiloide e transtirretina. Então, não dá para pular a cintilografia direto para o teste genético por esse motivo, senão você não vai fazer o diagnóstico da forma selvagem. Então, é esse o caso. Preciso só dar informação que no ano passado foi o que a gente fez, porque você não deixou a gente fazer a cintilografia. Estávamos sem o pirofosfato disponível, então, infelizmente, era a sequência que nós tínhamos possibilidade de fazer aqui no Dante. Mas agora já normalizamos a entrega do pirofosfato, então, vamos conseguir fazer a sequência adequada. Então, essa paciente, ela tem uma captação intensa do traçador na área cardíaca, maior do que o externo, então é um grau 3. Então, praticamente fechando o diagnóstico da forma transgirretina. Pode passar. Então, aqui a imagem de quantificação, né? Nós fazemos um ROE na área cardíaca para medir as contagens, que são a concentração do material radioativo no hemitórax esquerdo. Eu faço a relação com o hemitórax direito. Essa relação dela deu 1,78, ou seja, maior do que 1,5. Tem 100% de especificidade para a forma TTR. E aqui é o SPECT dessa paciente, que é a imagem tomográfica. Pode passar. Que mostra essa concentração intensa e também nos mostra que ela tem infiltração do ventrículo direito. Isso é importante, não exatamente neste caso, mas para eventual necessidade de biópsia cardíaca. Lembrando que é o único sítio passível de retirada de amostra de músculo cardíaco é a face do septo interventricular do ventrículo direito. Então, você tendo uma informação de que há infiltrado amiloide nessa área, você aumenta a possibilidade de uma biópsia positiva, caso ela seja necessária. Então, aqui, o laudo, ele vai com as contagens e o estudo fortemente positivo. E foi perguntado isso no intervalo. Nós fazemos a imagem de corpo inteiro para fazer a avaliação de sítios de depósito extracardíaco. É possível, sim, pela cintilografia, você detectar concentrações anômalas em outras áreas, que não só o coração, para olhar se há infiltração amiloide em outros sítios. No caso dessa paciente, era só a área cardíaca. Uma vez solicitada a cintilografia, qual seria o próximo exame? Então, estamos aqui na quarta etapa. Vou abrir a resposta, vou dar um tempinho. Então, recapitulando, o paciente tinha uma suspeita clínica, fez o eco e a ressonância que eram sugestivos, fez a cintilografia que fechou o diagnóstico de ATTR. Agora, nós iríamos para o teste genético. Voltando ao fluxograma, a gente está insistindo nesse fluxograma para poder frisar os passos. Então, realmente, como quarta etapa, na terceira, ela fez a cintilografia com pirofosfato, veio positiva. Aqui, vale ressaltar que ela já tem o diagnóstico, não é que a gente ainda está buscando. Ela já tem ATTR. O que a gente quer saber é a diferenciação, se é a forma hereditária ou a forma senil ou wide type. A nossa paciente fez o teste genético, que veio positivo para a mutação glu-109-lis. O que a gente queria destacar também é que alguns que estão ouvindo a palestra agora podem não ser daqui, não ter acesso e estão perguntando. Nossa, será que o estudo genético é um exame caro? Como eu posso ter acesso? Se eu tenho já essa suspeita, tenho a cintilografia em mãos, como eu posso pedir? Nós deixamos aqui, então, duas opções que vocês podem entrar em contato. Tanto o laboratório Pfizer quanto a IQVIA, eles disponibilizam o teste sem custo. Então, é feito com um suave oral. Eles mandam o kit, orientam a coleta, mandam um código de rastreio. Então, nem custo com o envio da amostra para o laboratório, o médico não vai ter. E depois, só o médico que vai ter acesso a esse resultado, para convocar o paciente e dizer a amostra. Só comentando que é necessário um aconselhamento genético antes, é obrigatório que o paciente tenha um aconselhamento do que significa ter um estudo genético positivo. Então, isso sempre é necessário antes da coleta. Então, é uma coleta muito simples, fácil de ser feita. Então, você está no seu consultório com um paciente, você suspeita, já tem uma cintila positiva, principalmente, já descartou a L. Lembre que a L é uma urgência médica. Então, aí você tem uma disponibilidade de fazer exames sem custo. Um exame que custa em torno de 2.700 reais, mas nós temos o patrocínio aí dessas duas indústrias farmacêuticas que nos possibilitam fazer o exame sem custo para todos que assim desejarem fazer. Quem já teve contato também com o estudo genético, a gente gostaria de frisar que ao final do resultado, ele põe um site, enfim, um link que leva direto a esse artigo. Foi publicado em dezembro de 2018, que comenta, a partir da alteração do exame, as principais alterações clínicas de fisiopatologia. Então, faz meio que uma revisão do resultado que apareceu. Voltando novamente para o nosso fluxograma, a paciente fez o estudo genético, veio positivo, então, o que caracteriza um ATTR de forma hereditária. De evolução, ela vinha com um quadro de hipervolemia persistente, necessitando de doses altas de diurético, muito sintomática, mantendo a classe funcional 3 para 4, a despeito da terapêutica da IC, e teve uma melhora significativa após a suspensão do beta-bloqueador, que também foi comentado no primeiro caso clínico motivo. De conduta, foi feita a avaliação neurológica, e em virtude de uma fase avançada de polineuropatia e cardiopatia, foi indicado o tratamento medicamentoso para a PAF. Voltando, então, os quatro passos. Primeiro, uma suspeita clínica, com eco e ou ressonância sugestiva. Segundo passo mais importante, a eletroforese, imunofixação sérica e urinária, mais a Freelight, não para dar o diagnóstico de ATTR, mas para excluir o diagnóstico de AL. Uma vez excluído o diagnóstico de AL, a gente prossegue com a cintilografia, com pirofosfato, que ela, sim, vai dar o diagnóstico. Com o diagnóstico firmado, a gente precisa diferenciar da wide type da forma hereditária, pedindo, assim, o estudo genético, e a investigação do paciente está completa. O que fica de mensagem nessa apresentação é pensar nela, só vai fazer o diagnóstico quem pensar, por isso a importância desse simpósio. Obrigada. Eu queria, mais uma vez, lembrar de alguns pontos chaves aqui. Primeiro, afastar a L sempre, e é fácil afastar com laboratório, exames de laboratório. Segundo, não sei se vocês prestaram atenção, mas essa paciente estava usando beta-bloqueador quando ela chegou, e diante de um quadro restritivo, beta-bloqueador é contraindicado, comentamos sobre isso no caso anterior. Então, beta-bloqueador deve ser retirado. Normalmente, a gente pensa, está com IC, vamos dar beta-bloqueador, mas bradicardia piora os sintomas, piora o débito desses pacientes. Então, não dá beta-bloqueador. E terceiro recado, biópsia não é necessária. Veja, se o paciente não tem a L, nenhuma suspeita de ter a L, porque se tivesse os exames de laboratório positivos, aí sim seria necessária a biópsia, e muitas vezes os exames de laboratório são positivos, mas ainda a doença ainda é uma TTR, uma amiloidose ATTR, com um aumento de uma gamopatia monoclonal de significado incerto. Então, é sempre necessário fazer biópsia na suspeita, na dúvida se é a L ou não. Algum comentário, Fabiana? Eu só queria comentar que, nesse caso, vocês, digamos, que tenham feito o diagnóstico de amiloidose ATTR, mas não esqueçam de que esse paciente precisa de uma avaliação multiprofissional. Então, caminhem para o neuro, para o nefro, porque a doença é multissistêmica. Isso, oftalmo também, né? A gente esquece do oftalmo, mas o oculismo pode nos dar dicas, até dos familiares. Essa paciente, nós investigamos, os familiares têm duas filhas, com uma idade de uns 20 anos, as duas já com portadoras, mas ainda sem doença. E foi realmente um caso que nos surpreendeu. Ela é a nossa única mulher doente com cardiopatia amiloidótica, de 35 pacientes, e muito jovem, né? Nossa, com 52 anos, e já com a doença avançada. Diferente da paciente da manhã, do paciente da manhã, que era, a manifestação foi síncope, chegou aqui com fração normal e com sem disfunção diastólica, né? Com disfunção diastólica grau 1, se eu ou 2, se eu não me engano. Essa paciente já chega com a fração de digestão reduzida, né? E C grave. E foi a óbito. E foi a óbito.